Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um episódio do podcast Transportar é Preciso. Eu, Adriano Paranaíba, sempre tentando trazer conteúdos interessantes e relacionados ao nosso dia-a-dia, de como o transporte influencia não só o dia-a-dia do brasileiro, mas principalmente o Brasil como um todo. E para isso, hoje, vamos falar de um tema que eu considero muito bacana, muito importante, porque é aquele tema que sempre surge. Quando você está discutindo o problema da logística do Brasil, sempre alguém dá um grito lá e fala assim, é só fazer ferrovia que resolve. É só fazer ferrovia que vai dar tudo certo no final. Bem-vindo ao podcast Transportar é Preciso. Esse episódio foi produzido com o Beluz. Aí muita gente fala assim, é só copiar os países que nem os Estados Unidos, que nem a Europa, põe só para o trilho que nem a Europa, mas o Brasil já teve um histórico do passado sobre ferrovias e parece que não deu muito certo. E, atualmente, nós temos uma série de problemas da legislação. Para conversar sobre o passado, o presente e o futuro das nossas ferrovias, para a gente pôr essa história nos trilhos, hoje eu vim conversar com o grande João Felipe Lanza. Tudo bem, cara? O João Felipe Lanza, autor do livro Ferrovias, Mercado e Políticas Públicas, um livro realmente sensacional, que eu indico a leitura para ontem, para quem quer conhecer disso. João, o mercado, a gente fala muito de ferrovias, o pessoal fala assim, é só fazer ferrovias, nós erramos em escolher o modal rodoviário. Mas os Estados Unidos também passou por um histórico de crise, para ele poder se reinventar como existe hoje, né? Eu queria que você contasse um pouco para a gente, vamos primeiro pegar o case de sucesso. Por que os Estados Unidos... Vamos pegar um outro país também, que eu gosto muito que você fala no seu livro, o México, né? Porque, pô, fala que os Estados Unidos é um país desenvolvido, mas o México também teve algumas sacadas. O que eles fizeram para as ferrovias dar certo lá, João? Bem, o meu nome é João Rodrigues, eu sou graduado em administração na GV, e desde o início da faculdade eu sempre estudei transporte roviário e recebi, nas pesquisas da Iniciação Científica, uma proposta do Sr. Jean Carlos Pejo, da ALAF, sobre a questão das shortlines nos Estados Unidos e decidi produzir o meu livro sobre esse tema. Nesse livro, nessa obra, eu abordo toda a história das ferrovias norte-americanas, inclusive a crise e a reinvenção que aconteceu na América do Norte e no Brasil. O mercado ferroviário norte-americano tem, primeiro para falar da crise, preciso introduzir a história americana. Sim, claro, vamos lá. Eles tiveram, entre 1830 até 1887, um período em que o mercado cresceu muito rapidamente, um ambiente com poucas regulações, quando foram feitas principalmente as ferrovias transcontinentais e várias outras grandes companhias, como a Pennsylvania RealNode. Era tudo privado, né, João? Sim. Até então, a grande maioria das ferrovias norte-americanas era operada pelo setor privado. E até que em 1860, 70, 80, começa a ter a pressão de vários grupos de interesse para a regulamentação das ferrovias por questões envolvendo as tarifas ferroviárias, os fretes e os descontos que eram dados para os grandes produtores. E como demonstra o grande autoral científico, o Tomás de Lorenzo, a InterCity Commerce Commission, que foi a primeira agência reguladora do mundo criada para regular o setor fioviário, foi criada, em grandes partes, por pressões políticas e não sobre exatamente uma teoria econômica que fundamentasse que as ferrovias fossem o mercado que precisassem de regulação. Então, a teoria da captura está errada, porque a teoria da captura fala que você cria a agência e ela é capturada. No caso, a primeira agência do mundo, ela nasceu da captura do mercado. Seria de alguma forma assim, né? É sim, de certa forma, sim. E nesse período, entre 1887 até os anos 1900, 1920, começa a ter, ocorre a famigerada captura regulatória das ferrovias para o setor público e quando nós temos uma criação de uma série de leis regulamentando as tarifas ferroviárias, proibindo preços considerados predatórios, tarifas muito altas, a erradicação de ramais e operações deficitárias e, principalmente, também as restrições em cima das operações do modal rodoviário, que na época começava a crescer. Só que, a partir da Segunda Guerra, o desenvolvimento do modal rodoviário, que, apesar de tudo, ainda tinha uma regulação mais branda do que as ferrovias, começou a minar a concorrência das companhias ferroviárias, especialmente nos ramais de baixa densidade de tráfego. E como o mecanismo de desativação de ramais e venda era muito rígido, as companhias ferroviárias americanas começaram a enfrentar prejuízos, principalmente a partir da Segunda Guerra, nos anos 50 e 60. O principal fenômeno disso, a gota d'água, foi a falência da Penn Central, que foi formada pela fusão da Pennsylvania Railroad e da New York Central, que eram as duas principais companhias ferroviárias da época. E, a partir daí, dessa falência em 1971, tem início uma ampla reforma regulatória no setor ferroviário norte-americano, que envolveu principalmente a criação da Conrail para reestruturar o sistema ferroviário no nordeste do país. E essa reforma culminou em 1980 com a promulgação do Stagger's Rail Act, que flexibilizou amplamente os mecanismos de fixação de tarifas e desativação de ramais deficitários. E, a partir daí, nós temos uma ampla transformação do sistema com uma consolidação das companhias de grande porte de 34 para umas 7 companhias classe 1, enquanto no segmento de operações secundárias e de manobras, captura e distribuição de mercadorias para clientes, nós temos uma explosão no setor ferroviário, em que o número de shortlines cresceu de 220 para 600. Então, você aponta que os Estados Unidos, que cresceu como iniciativa privada desregulamentada, o setor cresceu, depois você teve a regulação que acabou sufocando o mercado e o que fez com que o mercado americano de ferrovias voltasse, que ele se reestruturasse, reorganizasse, foi o surgimento das shortlines. Foi isso. Então, para o nosso ouvinte, para a pessoa que acompanha o nosso podcast, o que é o shortline, que é um dos temas centrais do seu livro. Então, explica para o pessoal que é lei, que quer entender o que seria essa shortline. Então, o fenômeno das shortlines é mais uma consequência do que a causa do problema. A principal causa dessa explosão de shortlines foi uma desregulamentação do mercado, que permitiu a entrada de novos empresários no setor. E, indo à questão das shortlines, elas são, essencialmente, ferroviadas de pequeno porte, que operam ramais secundários em comparação com uma companhia de abrangência maior de território nacional. A classificação de shortlines foi feita pela Interstate Commerce Commission, 1911, avaliando as companhias ferroviárias pelo porte das operações e pela receita operacional. E, hoje, nós temos a classificação que é feita pela Surface Transportation Board e pela Association of American Railroads, que envolve critérios tanto contábeis quanto do tamanho da malha operada pela companhia. Aqui no Brasil, nós tínhamos, em 1940, uma classificação feita pelo, então, Departamento Nacional de Estradas de Ferro, que classificava as fiovias por categorias, mas isso foi descontinuado em 1957 com a triação da Rede Ferroviária Federal S.A. e a posterior erradicação da maioria das ferrovias de pequeno porte por ordem da Comissão Mista Brasil-Estados Unidos, que propôs um saneamento do déficit do sistema ferroviário por meio da erradicação de quase todos os samais secundários. Então, peraí, você está me falando que foi o Estado que minou as ferrovias no Brasil, porque todo mundo conta a lenda de que foi a privatização do setor que fez com que as ferrovias parassem de dar certo no Brasil. Então, a história, agora vindo para o Brasil, e, pô, muito legal você estar aqui no podcast, você é quase uma enciclopédia ambulante sobre ferrovias, né? Você falou muito bem dos Estados Unidos, agora vamos mergulhar no Brasil, então. Então, esse estudo, essa comissão que é muito famosa, é de onde vai surgir o Céus Furtado, o Céus Furtado surge desse estudo, que vai surgir aí a questão dos projetos do JK e tal. Então, foi o Estado que minou de vez a questão das ferrovias no Brasil, não foi privatização. Conta aí, dá esse upgrade para a gente de como foi a ascensão e a decadência das ferrovias no Brasil. Sim. Bem, de uma forma geral, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, o mercado ferroviário teve uma reestruturação, não uma decadência, um abandono generalizado, em que os serviços de pequenas expedições foram erradicados e deixados para o modal rodoviário, que era mais eficiente e flexível para encomendas muito pequenas, e as ferrovias se focaram em um modelo de negócios mais atacadistas, tanto as grandes quanto as pequenas nos Estados Unidos. Mesmo as shortlines são mais voltadas para uma operação de maior volume. Só que a diferença é que nos Estados Unidos e na América do Norte, em geral, esse processo foi feito pelo mercado, enquanto no Brasil essa racionalização do sistema ferroviário foi amplamente impulsionada pelo Estado. Nós temos o início do processo com a Comissão Mista Brasil-Estados Unidos, que propõe o saneamento dos déficits em ramais secundários, e isso é continuado a partir do plano JK, quando se decide priorizar o modal rodoviário, e ao longo das décadas de 50 até 90, com a Rede Ferroviária Federal S.A., nós temos uma reestruturação do sistema ferroviário em que as pequenas expedições foram eliminadas do mercado, só que não se pensou em se construir uma grande rede de internação nacional no Brasil. A decisão da época foi construir, nas palavras de Ivanil Nunes, uma ferrovia mínima com alguns poucos corredores de exportação direcionados para os portos, corredores, enquanto a maioria da logística do Brasil seria feita pelo modal rodoviário. Esse quadro não se alterou com a privatização das ferrovias, não ocorreu um desmonte com a privatização. As concessionárias, na verdade, só replicaram o modelo de negócios já criado pelas companhias estatais, focado na concentração do portfólio de serviços em poucos produtos, em grandes volumes, para poucos clientes e em grande maioria para fluxos direcionados para os portos. Isso é complicado porque você tem um modelo que se diz que foi privatizado, mas ele é quase que totalmente operado e decidido pelo Estado. Você tem a Valec. Qual é o papel da Valec hoje dentro da lógica ferroviária brasileira para as pessoas terem uma compreensão disso? Sim, a privatização no Brasil alterou pouco a dinâmica de mercado do setor ferroviário. Tanto é que até hoje nós temos o governo como empreendedor na construção de ferrovias e novos corredores com a Valec. Que apesar de até ser uma coisa um tanto inovadora com alguns corredores como a Ferrovia Norte-Sul, a Fiol, a Ferrovia de Internação Oeste-Leste que estão construindo, isso é em grande parte uma perpetuação do modelo de negócios criado pelas estatais e perpetuado pelas concessionárias. Nesse contexto, a proposta das shortlines de liberar o mercado com um regime mais flexível para o setor privado construir e operar suas próprias ferrovias e eventualmente desenvolver uma malha ferroviária mais integrada e mais abrangente, o objetivo da proposta é trazer isso para o mercado e deixar o mercado atuar no desenvolvimento de um setor ferroviário. E por que que isso de fato não acontece no Brasil? Quais são os gargalos para alguém? Porque uma coisa que eu acho bacana, por exemplo, tudo bem que ferrovia atender mais o atacadista, mas de repente o atacadista podia resolver e falar assim, não, eu quero transportar, então eu vou fazer minha ferrovia. Então não precisa assim do Estado gastar dinheiro público para fazer uma ferrovia para atender um grupo específico de grãos ou de minérios, então pô, deixa o pessoal fazer a própria ferrovia dele. Qual que é o empecilho hoje que a gente tem que não permite que você realmente tenha essa privatização de ferrovias, de construção da ferrovia propriamente dita? Em grande parte a barreira de entrada no setor ferroviário ainda é muito alta. Nós temos três mecanismos de exploração do transporte ferroviário que são a autorização, a permissão e a concessão, mas na legislação brasileira atual é quase que mandatório que as ferrovias sejam construídas e exploradas sobre um regime de concessão que depende de leilão e licitação. Então isso em grande parte inviabiliza projetos de pequeno porte e quase que mantém o mercado, uma reserva de mercado para as grandes concessionárias para explorar alguns poucos corredores de grandes clientes e grandes volumes. A proposta das shortlines com o projeto de lei 261 é de ampliar o uso do regime de autorização para criar um ambiente regulatório mais brando com mais flexibilidade para que outros empreendedores possam entrar, seja com projetos novos, seja também adquirindo para operar um corredor ferroviário, um ramal que não seja de interesse das grandes concessionárias. Mas em grande parte isso depende de várias garantias como por exemplo segurança jurídica e a famosa questão do direito de passagem, porque uma shortline para operar em sintronia com uma companhia maior obviamente dependerá de uma operação compartilhada muito eficiente e com bastante segurança jurídica para poder realizar as operações. É, porque não adianta você fazer uma malha de shortlines, que aí o mercado ele faria de forma mais espontânea essas shortlines, mas se não tiver o direito de passagem elas ficam ligadas, seria isso, né? Sim, a questão do direito de passagem por exemplo é relevante se você tiver um cliente por exemplo a Jari Celulosa que tem uma ferrovia lá no interior do Pará que assim, eu vou fazer uma ferrovia industrial para o meu uso interno só para o meu transporte de mercadorias. Então nesse caso o direito de passagem é relevante. agora se você tem uma ferrovia como a Ferroeste lá no Paraná que depende da rumo para escoar as mercadorias de Guarapuava para o porto de Paranaguá então o direito de passagem é uma questão essencial. É porque a porta é de entrada para o porto, né? Sim, com certeza. A mesma coisa para Santos também e outros portos nossos já que hoje a gente tem uma concentração dessas ferrovias chegando nos portos, né? Então se você emite shortlines que conversem com esses corredores seria bem como se fosse uma cidade, né? Você tem as grandes linhas seriam áreas linhas alimentadoras e você ter ali outras shortlines chegando e até facilitaria esse transporte seria isso, né? Sim. Por exemplo na questão de se algum cliente lá de algum exportador lá de Goiás do Mato Russo decidir fazer uma shortline uma ferrovia uma shortline que vai integrar algum lugar no interior desses estados para a ferrovia norte-sul para sair de lá para um porto como é o caso de grande parte das shortlines norte-americanas que fazem o caminho inicial da mercadoria ou a entrega final para o cliente de uma mercadoria que passa por uma ferrovia de grande porte então o direito de passagem é essencial e também essa questão de shortlines pode ser usada para a criação de shortlines portuárias por assim dizer como tem algumas nos Estados Unidos como a Gulf Coast Switching se não me engano o nome é esse que faz a operação no porto para ser uma ferrovia neutra em relação às grandes companhias que disputam acesso ao porto no México por exemplo eles tem uma que é a Ferrovale que opera o anel ferroviário da cidade do México que é a capital do país aqui por exemplo nós poderíamos criar uma shortline para ser uma companhia neutra no acesso ao porto de Santos para resolver as disputas entre as concessionárias rumo MRS e VLI no acesso ao porto a concessionária entrega as cargas para a shortline a shortline faz o serviço final e as manobras no porto sim seria muito bacana isso você citou o projeto famoso para quem é da área de transportes o famoso projeto PLS 261 de autoria do senador José Serra e esse projeto está parado faz muito tempo no Senado houve uma expectativa de que assim como você teve são coisas diferentes mas são muito parecidas o mercado do gás houve uma grande mudança quando você também mudou para o regime de autorização a questão dos gasodutos se esperava que ele fosse aprovado na sequência com isso ele está lá parado espero que quem esteja nos ouvindo de repente no momento que você esteja ouvindo esse podcast a gente já tenha aprovado esse projeto mas vamos imaginar que ele não for não for aprovado primeiro eu queria que você falasse dos benefícios desse projeto de lei e se ele não for aprovado e ficar lá parado nós teríamos outros caminhos para a gente melhorar o setor ferroviário ou a gente fica dependendo de fato dessa mudança da legislação com esse projeto de lei dá para resolver via regulatória ou resolver de forma subnacional fala um pouquinho para a gente desse projeto de lei de algumas coisas que você acha interessante dele para o bem e para o mal e o que a gente poderia fazer sem depender desse projeto vamos imaginar que ele suma de uma vez e a gente precisa de achar outro caminho sim então o PL261 o principal ponto forte dele é que ele traz a questão do regime de autorização para a exploração ferroviária com prazos indeterminados para um operador querer entrar ou sair do mercado sem ser dependente do prazo rígido contratual das concessões que no caso das concessionárias é 30 anos renováveis por mais 30 se um operador quiser ficar no mercado para sempre ou se ele quiser operar uma ferrovia por 60 30 anos 20 e quiser sair do mercado ele tem mais flexibilidade o que diminui a barreira entrada um ponto negativo é que eu removeria a parte da consulta pública no processo de licitação porque isso pode acabar entregando por exemplo objetivos estratégicos de uma de uma empresa que deseja construir uma short line no Brasil para os concorrentes é porque assim ele faria o cara teria a sacada de pensar num trecho e aí ele seria obrigado a abrir consulta pública daquele trecho que ele pensou seria isso aí se ele abre consulta pública por exemplo eu removeria essa parte porque assim se o cliente abre consulta pública pronto ele entrega o projeto de bandeja para um potencial concorrente e isso pode acabar inibindo as empresas de entrar no mercado para evitar ter que revelar um projeto importante como uma ferrovia em que você vai aportar uma grande quantidade de dinheiro mesmo sendo uma ferrovia pequena é sempre um empreendimento caro e muitas empresas podem acabar sendo inibidas de fazer isso para entregar um projeto para um concorrente e no caso do PL2001 não ser aprovado nós temos várias iniciativas como já vem sendo feitas em Minas Gerais iniciativas locais e algumas ferrovias que já tem interesse na questão de autorização como é o caso da Ferroeste com quem eu tive uma reunião em novembro de dezembro de 2020 para discutir essa questão de short lines no Brasil eles têm interesse em midrar para um regime de autorização então é possível que nós tenhamos uma série de regulações e detretos estaduais feitos lá no Paraná no Mato Grosso do Sul que é onde a Ferroeste pretende atuar aqui em São Paulo e lá em Minas Gerais show sensacional isso então a gente conseguiria de forma subnacional via regulamentação estadual a gente conseguir tirar esse entrave sim é possível o grande problema que talvez também seja um entrave para a questão de short lines no Brasil é a questão de padronizar essas questões circulatórias e também padronizar as questões técnicas para que você tenha por exemplo a possibilidade de duas três quatro short lines poderem conversar entre si numa operação e também conversar com as grandes concessionárias para realizar uma operação fioviária um exemplo disso é a questão de bitolas no Brasil por exemplo que o Brasil ainda tem um sistema fioviário de duas bitolas sendo a métrica de um metro e a larga de um metro e sessenta e outras normas também referentes a transferência de vagões locomotivas gabarito é então uma solução pode a solução subnacional pode trazer um problema porque aí cada um faria uma argumentação de um jeito e aí você poderia ter estruturas até dificultaria a pessoa querer operar em procedimentos de short lines interestaduais sim pode ser um potencial risco você acabar tendo normas diferentes aí você cria um ambiente regulatório em Minas Gerais outro ambiente regulatório em São Paulo e outro ambiente regulatório no Paraná e as ferrovias que crescerem nesses três estados não falam entre si aí não dá para conectar aí seria difícil por isso que um projeto nacional como o PL261 seja de uma ordem de importância muito maior para você ter essa possibilidade das ferrovias entre si poderem conversar em um trabalho que a minha monografia de conclusão de curso aborda sim uma questão de algumas ferrovias que poderiam ser as potenciais primeiras short lines do Brasil e são um grupo bem heterogêneo de ferrovias assim como são heterogêneas as short lines nos Estados Unidos e Canadá e nos Estados Unidos e Canadá eles têm um grande problema uma grande disparidade no desenvolvimento das short lines por questões regulatórias institucionais distintas dos dois países tanto é que nos Estados Unidos você tem uma explosão no número de short lines de 220 para 600 e no Canadá esse crescimento foi muito menor foi de 11 para 53 e elas enfrentam muitas dificuldades por exemplo na obtenção de crédito para expansão e modernização de via permanente enquanto as short lines norte-americanas possuem tanto parcerias com as companhias classe 1 como também apoio por programas de crédito tributário e financiamento estadual e municipal para fazer upgrade nas suas linhas isso pode se tornar uma questão também importante assim que possa limitar o desenvolvimento de short lines no Brasil não você falou da questão tributária é outro é outro grande problema que a gente enfrenta no Brasil aí vira entra em outro problema que por exemplo impacta muito até as concessões de rodovias são impactadas por essa questão tributária cara muito bom você ter vindo aqui no nosso programa nesse episódio de hoje eu acho que assim eu acho que só lendo o seu livro para pegar mais informação que realmente eu gostei muito eu li quando eu peguei o seu livro que você me mandou mandou autografado fiquei muito feliz quando você mandou o livro eu acho que eu li numa sentada porque não dá para parar realmente faz uma conexão muito boa eu gostei muito mas uma mensagem final que você quer deixar para o nosso ouvinte de pessoas que gostam de ferrovias o que você gosta de deixar de mensagem de expectativa para o Brasil para ferrovias o que a gente precisa espero que gostem da minha obra e divulguem um pouco mais essa ideia de shortlines no Brasil que apesar de ser um conceito bem inovador ainda tem muito poucas publicações a respeito meu livro foi feito para se propor a ser a primeira publicação foi a primeira vez que eu ouvi falar de shortlines no Brasil foi através da sua pesquisa e bem esqueci de te explicar e ia te explicar no final que o título é ferrovias mercado e políticas públicas porque apesar de ser uma solução de mercado ela também dependeu de uma política pública adequada para o desenvolvimento do setor então não é uma questão só de mercado de abrir o mercado para shortlines mas desenvolver mecanismos de incentivo tributários e trabalhistas para essa categoria de ferrovia isso isso aí é muito bacana porque não é só você falou muito bem e quando a gente fala em políticas públicas o pessoal fala assim ah, ele está querendo mais Estado não políticas públicas que deixem claro e facilitem essa questão tributária trabalhista faz com que a infraestrutura aconteça sim, claro um exemplo de política pública de sucesso é o programa 45G norte-americano que envolve uma questão de créditos tributários para shortlines em que cada dólar que elas arrecadam que elas pagam de imposto elas recebem um crédito de 50 centavos para investimentos em infraestrutura é uma questão trussial para o desenvolvimento das shortlines norte-americanas e que limita muito o crescimento dessa categoria no Canadá isso, bacana aqui no Brasil a gente tem a questão das debêntures incentivadas de infraestrutura é uma forma também de captação de recursos mas nós temos ainda grandes problemas para resolver o Brasil sim é um tema bastante amplo que eu espero que incentive uma ampla discussão e maiores publicações a respeito dessa questão de shortlines e que traga uma nova forma de pensar políticas públicas além de ser mais Estado isso e vai ser e assim esse é o primeiro episódio que você vem que eu quero que você venha mais vezes para a gente discutir mais esse é um assunto muito grande mas eu acho que dá para a gente começar a fazer episódios específicos de Ferrovia vai ser um prazer te receber sempre aqui muito obrigado por sua vinda eu acredito que todo mundo deve ter gostado muito desse podcast das informações que você trouxe eu mesmo gostei bastante fiquei muito feliz de você ter vindo ter aceitado e é isso aí pessoal transportar é preciso o embate é imediato muito obrigado pela atenção de todos nesse podcast e até o nosso próximo episódio valeu pessoal muito obrigado Adriano muito obrigado pela participação foi um prazer comparecer no seu podcast tá jóia cara obrigado valeu pessoal